Delray Beach Apartments, um projeto que eu estou desenvolvendo lá na Flórida, nos Estados Unidos. Meu nome é Simone Villela, sou arquiteta especialista em arquitetura residencial e design de interiores e bora lá comigo acompanhar esse processo criativo desse projeto lá na terra do Tio Sam. Mas antes de iniciar o conteúdo, peço a você para dar o seu joinha, o seu like para o YouTube propagar esse tipo de conteúdo para mais pessoas que curtem arquitetura e decoração e também se inscrever no meu canal para você receber as notícias em primeira mão do conteúdo. Aperta aí o sininho que ele já vai te avisar. E também seguir a minha página lá no Instagram, onde eu compartilho conteúdos e dicas diárias e a rotina daqui do escritório. E a gente fica aí bem juntinho, tá? No nosso dia a dia. Vai ser muito legal ter vocês nos acompanhando. Então, gente, essa cliente é uma cliente que ela já vinha me acompanhando no Instagram, eu já conheço ela há muito tempo, ela é uma brasileira que reside lá em Delray Beach. É um lugar super quente lá na Flórida, tá? Um apartamento que ele é relativamente grande para um, dois quartos comparado para aqui no Brasil. Porém, como ela é uma brasileira, ela se identifica muito com o nosso estilo de decoração, tá? E a decoração brasileira, ela é muito mais arrojada. Ela é muito mais parecida com o estilo europeu, tá? Designs mais minimalistas, as cores. E lá nos Estados Unidos é tudo muito mais over. E ela não se identifica com esse estilo de arquitetura. Então, a pedida dela foi estar contratando realmente esse projeto à distância e a gente está dando assistência para ela daqui, fazendo o projeto, fazendo o design de interiores e fazendo essa consultoria à distância com ela, né? Com relação às lojas que existem lá nos Estados Unidos. Então, a gente está acompanhando aí de longe, mas tudo muito de perto. Graças a hoje, a gente tem a internet aí ao nosso favor. Então, eu vou estar mostrando a planta para vocês e também vou estar passando umas imagens de como que o lugar era antes e vocês, ao longo do caminho que a gente for trabalhando esse projeto e for ficando pronto, na medida do possível, eu vou estar mostrando aí. E quem sabe eu não vou lá visitar esse apartamento e gravar para vocês. Então, gente, esse aqui é um levantamento que a cliente passou para mim. Ela trabalha com construtora lá, mas acabou que eu tive que também dar umas orientações de medidas, né? Porque eles têm uma forma muito reduzida de fazer medidas lá. Aqui, a entrada do apartamento, essa porta abre para fora, realmente é que eu tenho a cozinha. Aqui é uma cozinha muito pequenininha e o sonho dela era ter uma cozinha integrada com a sala, né? E hoje, ela não tem essa possibilidade lá. Apesar da gente ter um cano, né? Nesse setor aqui, vocês vão ver a ideia que eu lancei para ela. Aqui a gente tem a varanda, o living room, né? Que é a sala de estar e aqui seria a sala de jantar. Aqui é um quarto que eles usam como escritório e aqui é a suíte master, que tem um closet. E esse lavabo aqui, tá? Para essa parte externa do quarto. E aqui são dois banheiros, tá? O banheiro da suíte e o banheiro social. No meu processo criativo aqui, tá? A gente lança todos os desenhos. Eu já logo tive a ideia, tá? Que era o cano. Tive a ideia de estar integrando realmente essa cozinha, essa parte aqui onde eu tenho a sala de jantar e a cozinha. Apesar de eu ter esse cano que passa lá e eu não ter condições de mudar ele de lugar, que é uma tubulação de esgoto. Eles estão no pavimento térmico. Eu mantive ele aqui e fiz realmente um balcão para eles. Tive que manter toda essa parte de água e gás no lugar. E aqui, como ela tinha muito pouco espaço para poder estar guardando panela, guardando alimentos, tá? Eu expandi essa parte da cozinha toda aqui para a sala de jantar. E aqui a gente tem o partido, né? De estar olhando, tendo uma vista bem bonita e moderna dessa cozinha para cá. E aqui ficou realmente a sala de estar, onde eu vou estar propondo para ela um rack aqui, tá? E aqui uma parte de living mesmo. Aqui então ficou sendo a varanda, que a gente vai integrar ela com uma porta camarão. E aqui antes, tá? Como vocês veem, até vou voltar aqui na planta. Aqui antes, na lavanderia, tá? A gente só tinha duas máquinas de lavar. Como ela é brasileira, ela gosta de um bom tanque. Nossa ideia é estar colocando um tanque, uma boa máquina de lavar e secar. Aquelas uma em cima da outra. Aqui vai ter uma parede verde e aqui um starzinho. Passando aqui para o AutoCAD, né? É o nosso processo criativo, faz parte. Apresenta essa plantinha humanizada, onde a gente tem noção, né? Como que fica. Aqui embaixo vai ter uma laundry martini, tá? Que é uma máquina de lavar louças. Estou falando o jeito deles, que eu não acabo esquecendo. Aqui vai ficar um cooktop. Antes ela tinha um fogão, como vocês veem aí na foto. E a geladeira. Então, ficou um espaço, como vocês veem aqui, bem amplo. Essa parte aqui ficou uma dispensa, tá? Para ela poder estar guardando os alimentos. Já que eles fazem compra, né? Para o mês todo. Então, eles compram em quantidade. Aqui ficou o balcão e aqui a mesa de jantar. Então, como a gente vê, ficou tudo bem integrado, como ela queria. Inclusive, essa parte aqui da varanda, né? Já que ela quer também colocar uma parte de deck. A pedida dela foi estar lançando tipo um pier. Outra coisa bacana que a gente vai propor, vocês vão ver depois no mood board, é a troca de piso. Que antes era tudo carpete. Aqui os banheiros, a gente vai trocar o revestimento. Eu vou mostrar para vocês no mood board. E aqui a suíte master dela. Uma coisa que é interessante lá, o tamanho das camas são diferentes daqui. Lá, uma cama convencional daqui do Brasil é de 1,60 cama média, né? 1,60 por 2. Lá é a California King Bed. Que ela tem em torno de 1,84 por 2,10. Ela é mais comprida e um pouco mais larga. Aqui vai ficar uma cômoda e uma poltrona. E aqui a gente vai propor uma cabeceira bem bonita, que eu vou mostrar para vocês. A inspiração que a gente buscou para estar fazendo a composição dos materiais desse apartamento foi um lugar que o casal ama muito, que se chama Tulum, lá no México. A gente tem um estilo mais rústico e moderno, tá? Onde a paleta de cores, ela varia da madeira, o nude, cinza e o azul. Que o mar lá é super bonito, muito azul. Ela queria trazer essa referência de Tulum para lá, para Del Rey Beach. Porque é um lugar que ela ama muito. Del Rey Beach também é uma praia, né? Como o nome diz. É um lugar muito quente e é uma boa pedida estar explorando esse motivo. Na sala, aquele espaço todo lá de estar, da cozinha, o que a gente explorou bastante foi o cimentício, né? Que ela quis na casa toda. Eu logo apresentei para ela. Ela já está há um bom tempo lá nos Estados Unidos, uns 15 anos. Então, o cimentício, ele está em voga, assim, muito aqui no Brasil e lá na Europa. Esses pisos que são acetinados. Então, eu achei que a boa pedida para a gente trazer a paleta do cinza de lá de Tulum foi estar trazendo esse cimentício para o piso, para dar um ar mais cool, fresh. Também ele vem como elemento neutro. Que é algo que facilita bastante na hora da decoração. Outro elemento que a gente trouxe, já que ela pediu, foi o ventilador lá. Porque ela faz muito calor. Eu até estranhei bastante quando ela pediu o ventilador na cozinha. Então, a minha pedida para ela foi estar utilizando um ventilador de palinha, tá? Como vocês veem aí, explorando bastante a marmoraria. Então, a gente tem aí a paleta do cinza, a marmoraria, a palinha, que está tanto nas cadeiras como no ventilador. E também a madeira, que vai estar nos armários, no tampo da mesa e no mobiliário em geral. E para os tecidos, bastante tom de cinza, nude e azul. E o verde, que não pode faltar nessa composição. Ah, e onde eu falei que a gente ia integrar a varanda, a gente vai integrar a varanda com a sala de estar. Então, uma proposta que não podia faltar é a porta camarão. Essa porta camarão, ela vai possibilitar dar um ar mais descolado ao lugar. E principalmente que eu estou propondo uma porta camarão de madeira com vidro. Ou seja, a gente vai ter mais claridade, a gente vai ter a presença forte da madeira no projeto. E o elemento que é super moderno da porta camarão, onde eu vou conseguir movimentar essa porta, tanto para a parte central do vão, como recolher elas todas para o canto. E eu vou ter, assim, um projeto muito mais fluido. E estar trazendo essa varanda para dentro da casa, que é algo que não é tão comum lá nos Estados Unidos. A marcenaria aqui no Brasil é abundante. Mas lá nos Estados Unidos, existe um pouco de dificuldade, tá? Com relação à marcenaria, porque eles mexem muito mais com carpintaria. A marcenaria é algo bastante caro. Então, como eles têm facilidade de trazer mobiliários de lá da Turquia, a gente vai estar desenvolvendo todo o desenho para eles enviarem lá para a Turquia. E os montadores deles vão estar montando esse projeto todo lá nos Estados Unidos. Então, vai ser um trabalho que a gente está fazendo com bastante boa vontade. Mas vai ser super legal. Outro ponto que foi super importante no projeto foi o quarto deles. Então, para a gente estar atendendo essa mesma paleta, que eu acho super importante quando a gente faz um projeto de uma casa, eu gosto muito de manter a linearidade da paleta de cores. Então, a ideia foi a mesma. A gente trouxe esses elementos de palha, madeira, o cimentício, que ela gostou bastante. Porque lá, hoje em dia, é de carpete. Então, a gente vai estar trocando para piso frio, que é muito mais prático para estar cuidando. E lá é uma região que faz muito calor. Então, o piso frio se tornou muito mais interessante para essa proposta. Uma coisa que também é muito importante a gente estar observando é que lá a gente não vai conseguir rebaixar o teto com gesso. Então, a iluminação vai ter que ficar toda por conta de luminárias de sobrepor. Essa luminária que eu estou propondo para o quarto deles é uma luminária que também tem esse acabamento todo em madeira e vai estar conversando de uma forma bem legal com o projeto. Lá para o quarto dela, ela também fez a pedida de uma penteadeira. Então, nada mais bacana do que a gente estar aí também mantendo a proposta de cor da madeira, já que ela traz um calor super interessante para os ambientes. E a proposta é de estar colocando também um espelho com uma boa iluminação na frente do rosto dela. Os banheiros foi uma pedida dela de estar fazendo o mesmo tipo de revestimento para os dois. Só que o banheiro social, ele é um banheiro que já é todo enclausurado. Então, a ideia para lá, a única coisa assim de diferente que eu estou propondo é estar colocando uma cuba de sobrepor em cima da bancada. Então, a paleta de cor desse banheiro, ela ficou para esse revestimento que limita essa florzinha de mármore com um detalhe metalizado no centro, que é algo que eu acho que ficou bem delicado. A gente vai estar trabalhando esse movimento ali no setor externo do banheiro, está onde não molha, na parte da bacia sanitária e do espelho, que vai dar um aspecto todo especial para o banheiro. E a marmoraria e o cimentício, ou seja, a gente vai ter aí essas três cores conversando na paleta de cores, uma composição bem harmônica e delicada para o banheiro. Ah, uma coisa bacana que eu achei lá, quando a gente foi escolher o revestimento de forma virtual, foi uma madeirinha que parece uma pátina, como vocês veem ali. Essa madeirinha vai fazer uma composição também super bacana com o revestimento decorado que a gente está propondo. Já para o banheiro da suíte, como ele tem aquela parte da bancada externa, né, que fica conversando ali com o quarto, a ideia foi realmente a gente estar trazendo Tulum para esse projeto. E a melhor forma que eu encontrei de estar trazendo Tulum para esse projeto foi estar colocando uma pia que ela é de madeira. Gente, eu achei incrível essa pia. Eu nem imaginei que a gente fosse encontrar esse tipo de material lá nos Estados Unidos. Então a ideia é essa. A gente vai estar trabalhando a madeira, um espelho bem redondo e aquele material lindo, de forma bem aparente, conversando com a madeira. Vai ficar o armário embaixo da pia. Ou seja, uma composição rústica, moderna e chique. E foi a pedida da cliente. E os elementos verdes, né, que não podem faltar nesse projeto. E aí, gente, gostaram do conteúdo? Gostaram desse tipo de projeto? Que é um projeto diferenciado para um lugar diferente, que não é aqui no Brasil. Mas a gente está levando a essência do design brasileiro, com características de Tulum, que é no México, terra quente, lá para os Estados Unidos. Então a gente está trabalhando aí três nacionalidades num único projeto. Brasil, México e Estados Unidos. Uma proposta bem diferente, não é? Essa cliente contratou o meu pacote de projeto premium, ou seja, o projeto de design de interiores, aliado à parte de obra, que fica muito mais interessante da gente trabalhar dessa forma um projeto. A gente tem um andamento muito mais fluido do projeto e muito mais funcional, porque além da gente pensar na beleza dos materiais, a gente também pensa nos fluxos, na arquitetura. Como que as pessoas vão interagir com o espaço? Para contratar o pacote premium, clique no link abaixo na descrição do vídeo, para você conversar comigo ou com a minha equipe. Vai ser um prazer fazer um projeto onde quer que você estiver. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus, tchau, tchau!